Música TV Campos na cobertura do vestibular 2013 da UFSM Eu estou aqui no centro de eventos com o Ed e com o Renato que cuidam do acampamento, que é mais uma alternativa para quem vem fazer o vestibular Boa tarde Ed Boa tarde Como o pessoal pode procurar vocês? Tem bastante procura, vocês vêm para cá com a família? Como é que funciona o acampamento aqui? Sim, nós procuramos antes uns 3 ou 4 dias de informações a respeito de como fazíamos para acampar Então nós tivemos boa recepção e boas informações que aqui tinha o camping, que poderíamos vir com estrutura, banheiro E a gente veio, nós viemos sexta-feira, ontem, para cá, fomos bem recebidos Da onde vocês são? Nós somos de Caçapava Renato, e vocês são da onde? De Porto Alegre A estrutura do camping, vocês podem mostrar um pouquinho para a gente? O camping aqui, digamos assim, ele tem uma estrutura bem básica, mas tem todo o necessário para a gente ficar durante a temporada do vestibular muito bem instalado A gente tem a instalação elétrica, lá tem os banheiros masculinos e femininos E ali atrás dessas casas também tem outros banheiros masculinos e femininos Muito bem limpos, seguidamente o pessoal da limpeza trata eles e deixa eles bem em condições de utilização E além do acampamento, vocês realizam outras atividades? Eu tenho o costume, digamos assim, de sempre que possível, sempre que aparece um feriado, a gente sai para passear com a família Então, sempre que possível a gente está viajando, está na estrada Então aqui com a família, hoje? Não, hoje só deu para vir eu e o filho que está fazendo vestibular E a minha esposa ficou com a filha que está treinando, que no fim de semana que vem ela tem uma apresentação de patinação em Porto Alegre E ele está prestando vestibular para qual curso? Engenharia Civil Quais são as expectativas? Estão muito nervosos, esperando? O vestibular aqui da universidade, a maneira das provas é um pouco diferente Que ele já tinha feito ano passado em Porto Alegre, na URGS E aqui como você tem todas as matérias, todos os dias, ele se sentiu um pouco diferente Mas vamos ver, a ideia é que, digamos assim, se não passar, ao menos ganhou a experiência Então estamos aí para dar força para eles E por que vocês optaram pela Universidade Federal de Santa Maria? Foi a escolha dele, esse ano ele disse que ia fazer Santa Maria e também ia fazer a URGS Edio, quem é que tu está acompanhando aqui no vestibular? Trouxe a minha filha, de 17 anos, que está fazendo pela primeira vez E também, a minha filha Ediane e também uma amiga dela, colega do ensino médio, a Andresa E as duas estão prestando vestibular Para quais cursos elas estão prestando? Estão fazendo educação especial E quais são as expectativas? Como é que elas foram ontem, no primeiro dia de prova e hoje? Exatamente, as meninas, elas terminaram o ensino médio e fizeram o estágio até o meio do ano E elas não tiveram tempo de fazer um cursinho preparatório Então, elas ontem, elas fizeram mais ou menos uns 48% de acerto Elas acharam que não foram tão bem Então, estamos esperando que hoje elas foram um pouco melhor, né? Como foi a preparação durante o ano, assim? É muito nervosismo? Como é que funciona? Ah, sempre tem aquela expectativa, como é a primeira vez, né? E ainda o vestibular no UFSM, que é uma universidade bem renomada aqui Na região, no estado e no Brasil, né? Então, sempre fica na expectativa Mas é uma experiência, né? Como o Renato estava dizendo, se não pegar uma vaga Ela tem todo ano para se preparar ainda, que ela é nova, recém-estar com 17 anos Então, nós vamos torcer, né? Que ela pegue uma vaga e se prepare Para fazer faculdade já A gente vai dar uma olhadinha, então, como é o acampamento aqui? Muito bem Bom, o que tu vê que não pode faltar no acampamento são cadeiras Porque a gente tem que ter as cadeiras para descansar, né? E depois as barraquinhas Porque à noite tem um mosquito que incomoda E a barraca, ela deixa mais isolado do bichinho ali E dos colchões infláveis, né? Que a gente tem que trazer Aqui tu pode perceber Nós, por exemplo, trouxemos a nossa comida Que aqui está a nossa cozinha, a geladeira Um macarrão congelado, né? E a maneira de acampar é essa aí Levar o básico, que é uma cadeira para descansar, a barraca e alguma coisa para comer E demais também O tempo está bom, não está chovendo por enquanto Isso ajuda um monte, né? Ajuda bastante, né? O tempo bom A gente curte a sombra aqui, que está boa Tu pode ver E estamos acampados aqui até amanhã Vamos ficar aqui Podemos olhar dentro do... Pode olhar aqui, tem a nossa barraca Só dar uma espiada aqui, ó Colchão E aqui está armado o colchão de casal, né? Inflável, que agora está usando mais o inflável Não é tão confortável como o de espuma Mas dá para... Dá para ficar bem à noite, né? Tranquilo, dormir Estou aqui com o Renato Ele vai mostrar um pouquinho para nós também De como funciona aqui, essa parte da hospedagem Ah, aqui a gente tem um motorhome, né? Onde a gente tem tudo É a casa da gente, onde a gente vai Tem toda, digamos assim, um mínimo de conforto E a gente está sempre que possível na estrada Então, se quiserem conhecer, é só entrar Vamos ali dar uma olhadinha Só não reparem a bagunça Não, imagina Vamos dar uma olhadinha, então, para ver Que ele, né? Tem tudo dentro do motorhome, então Então, tem a sala de jantar, né? De noite, isso aqui pode... A mesa baixa e vira uma cama de casal Então, tem a cozinha, geladeira, pia, fogão E lá, se quiser entrar, tem lá no fundo o quarto A esquerda, a esquerda tem um triliche E a direita tem o banheiro ali Apesar de compacto, bem espaçoso, né? É bem espaçoso Tem o mínimo necessário para se viver Inclusive, tem muita gente que vive em cima do motorhome Pessoal que já conseguiu se aposentar Pessoal que já conseguiu se aposentar E ter uma renda, digamos assim, que dê para ficar na rua sempre E, digamos assim, vive no motorhome Não perde nada para uma casa Porque é simples, é fácil de limpar, é pequeno Tu anda uma semana, está numa cidade Outra semana, está noutra Então, é um meio de vida Uma opção de vida muito boa, né? Eu ainda não pude me aposentar Mas, quando possível, né? A gente tenta ir por aí Por enquanto, sempre que tiver um feriado Um fim de semana prolongado A gente procura estar passeando com a família para aproveitar Então, tá bom Muito obrigada, Renato, por ter nos recebido aqui Prazer foi meu Laís Batiste, para a TV Campos Na cobertura do vestibular 2013 da UFSM